ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta, Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã. Governo Federal anuncia medidas para estimular o crescimento da economia. O pacote econômico reduz multa por demissão e regularização de dívidas. No Congresso, os senadores aprovam o orçamento para dois mil e dezessete, com um salário mínimo de novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos. Números do desemprego aumentam no Pará. E os empresários continuam pessimistas em todo o Brasil. Beneficiários do Bolsa Família tem até vinte de dezembro para fazer a avaliação nutricional. O exame também garante a permanência das crianças no programa. Servidoras públicas ganham direito a licença maternidade de quatro meses para casos de adoção. No esporte definidos os primeiros adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil. E o Remo é tricampeão paraense de basquete. Em Marabá, campanha Papai Noel dos Correios, arrecada mais de seis centos presentes para as crianças que escreveram cartinhas. No quadro Esfera Literária, a dica é o livro Aloba. O autor João de Jesus, Paz Loureiro, destaca a obra que fala sobre o golpe militar mil novecentos e sessenta e quatro. E nas dicas culturais, hoje tem Feira da Beira, Black Soul Samba e programação de Chourinho que reabre a Casa do Gilson em Belém. Sete horas, mais um minuto na capital paraense, hoje sexta-feira, dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezesseis. Muito bom dia pra você ligado aqui na Cultura FM, nos quatro cantos do Pará. Ao meu lado, Elissandra Batista. Bom dia, Elissandra. Bom dia, Luiz Fernando Machado, bom dia pra você aí do outro lado, ligadinho aqui na Cultura FM, muito obrigada pela sua companhia. Começa agora o Jornal da Manhã, ao vivo aqui pela sua noventa e três vírgula sete e também no Portal Cultura. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Economia e finanças. O Pará acumula a perda de vinte e cinco mil postos de trabalho nos dez primeiros meses do ano. A construção civil, comércio, indústria e serviços estão entre os setores que perderam o maior número de vagas. E investir em qualificação é um dos caminhos para retornar o quanto antes ao mercado de trabalho. Confira na reportagem de Priscila Souza. Após vinte anos trabalhando como recepcionista de uma faculdade particular em Belém, Armando Seabra não esperava receber a amarga notícia da demissão nesse final de ano. Ele e pelo menos cem funcionários vão terminar dos mil e dezesseis desempregados. Muito triste, com o coração partido, porque eu nunca esperava que a situação ia acontecer. Como nós fomos comunicados da situação, da instituição, não foi fácil. Eu pelo menos trabalhei aqui já mais de vinte anos aqui na instituição, pra menos sendo fácil. A situação de Armando reforça os dados divulgados pelo DIESE nesta semana. O balanço mostra que de janeiro a outubro deste ano, mais de duzentos e cinquenta mil trabalhadores foram demitidos, gerando um saldo negativo de vinte e cinco mil postos de trabalho. O destaque continua sendo o crescimento do desemprego, principalmente nos setores econômicos do Estado. O economista Roberto Sena comenta os resultados. Se eu comparar esses vinte e cinco mil postos de trabalho perdidos com o número de postos de trabalho perdidos em dois mil e quinze, esse número é bem maior, quer dizer, no mesmo período do ano passado, nós havíamos perdido nos primeiros dez meses do ano, aproximadamente quatorze mil e quinhentos postos de trabalho. De acordo com o economista Roberto Sena, a situação no Pará é preocupante, já que os maiores geradores de emprego, como por exemplo, o comércio, estão demitindo por conta da crise econômica que se mantém. Nesta semana, trabalhadores demitidos de uma rede de supermercados em Belém protestaram contra os cortes. Eles ainda cobravam os direitos trabalhistas, assegurando com o desligamento. Diante do quadro de demissões, o advogado Paulo Barradas esclarece sobre os direitos que os trabalhadores devem ficar atentos com a situação. Um aviso prévio de trinta dias que pode ser trabalhado e ele tem que ser avisado trinta dias antes que ele vai ser dispensado nesse caso ou então indenizado. As parcelas que ainda não foram completadas como férias, décimo terceiro e as parcelas que foram vencidas e ainda não foram pagas. A coach em carreira e currículo, Ana Padinha, afirma que tanto quem está empregado ou quem vive a crise do desemprego precisa ficar atento ao mercado de trabalho para garantir a empregabilidade. Investir na profissionalização e atualizar os conhecimentos estão entre as orientações da especialista. Entender melhor o mercado, fazer parceria, fazer curso de graça, pra que é o mundo seu network, pra que ela possa ter oportunidade de conhecer mais pessoas, se reciclar, entender o que ela sabe, a gente não é o suficiente, ela precisa se autodesenvolver, ela precisa melhorar e buscar algo novo. Priscila Souza, Rede Cultura de Rádio. E em meio a toda essa crise econômica em todo o Brasil, pesquisa nacional revela queda no otimismo dos empresários. Quem conta os detalhes é o repórter Fernando Rota da agência Rádio Web. Pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria nesta quinta-feira mostra que o empresário está pessimista no Brasil. O índice de confiança registrou quarenta e oito pontos. Na escala desenvolvida pela CNI, que vai de zero a cem, pontuações abaixo de cinquenta representam pessimismo e acima deste valor otimismo. O economista da entidade, Marcelo Azevedo, explica que dados positivos apresentados em meses anteriores, representavam uma expectativa de melhora que não se concretizou. De uma forma geral, teve uma expectativa de uma melhora da economia, os números de atividade não mostraram essa concretização das expectativas e agora começou a acontecer essa acomodação. Na medida que as expectativas não estavam traduzindo em uma melhora da atividade, começaram a se revaliar as expectativas. A falta de confiança é maior entre as pequenas empresas. Neste segmento, o índice caiu de quarenta e oito vírgula sete pontos em novembro para quarenta e quatro vírgula quatro em dezembro. As empresas médias também estão pessimistas, registrando quarenta e seis vírgula sete pontos. Entre as grandes, existe uma perspectiva mínima de otimismo porque foram registrados cinquenta vírgula três pontos. Azevedo explica que o número vem em uma trajetória descendente há três meses. Ele chegou a cinquenta e três vírgula sete pontos em setembro, se aproximando a média histórica, mostrando uma forte recuperação da confiança naquele momento, mas nos meses seguintes começou a mostrar queda. Já em em outubro, em novembro e agora em dezembro mostrou uma queda um pouco mais forte, o índice ficou abaixo da linha de cinquenta pontos que separa confiança de falta de confiança e chegou aos quarenta e oito pontos, mostrando agora a falta de confiança do empresário. A CNI ouviu cerca de três mil empresários em todo o país sobre as perspectivas econômicas para os próximos seis meses. De Brasília, Fernando Rota. Jornal da Manhã, Cotações do Dia. Você confere agora os indicadores econômicos do dia com o Erlan Ferreira. A Bolsa Paulista encerrou pregão desta quinta-feira em alta influenciada pelo anúncio de medidas para estimular a economia. O Ibovespa subiu zero vírgula trinta e dois por cento a cinquenta e oito mil e trezentos e noventa e seis pontos. O volume financeiro foi de mais de sete bilhões de reais. O dólar fechou em alta em relação ao real nesta quinta. A moeda norte-americana subiu um vírgula quatorze por cento a três reais e trinta e sete centavos na venda. O euro vale hoje três reais e cinquenta e um centavos. O grama do ouro é cotado a cento e vinte e dois reais e vinte centavos. E o rendimento da poupança hoje é de zero vírgula setenta por cento. Erlan Ferreira, rede, cultura de rádio, sete horas mais oito minutos, jornal da manhã, informação na sua sintonia. Beneficiários do Bolsa Família precisam procurar as unidades de saúde para avaliação nutricional, o exame também garante a permanência das crianças no programa. Quem conta os detalhes é o repórter Marcos Aleix. Dia vinte de dezembro termina o prazo para beneficiários do Bolsa Família fazerem avaliação do estado nutricional, uma das exigências para que continuem recebendo recursos do programa. Dona Gracilene Pantós já fez todos os procedimentos exigidos e como tem dois filhos de seis e treze anos, vem acompanhando e cumprindo todas as convocações para avaliações. Levo de seis e seis meses que é o ideal, levar o posto de saúde, quem é matriculado, pra pesar, pra ver as vacinas, tá tudo certo com ela, inclusive também eu, que não se pesar, tirar a altura, né? Tá tudo ok. E a minha mais velha que ainda não tá fazendo, mas para o ano já vai fazer uma avaliação porque ela vai completar quatorze anos. A diretora do núcleo de promoção à saúde da Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital, Rita Facundo esclarece quem deve atender a convocação do Bolsa Família. Todos os anos, tanto no primeiro semestre como no segundo semestre, necessariamente as famílias que recebem o benefício do programa, elas precisam ir às unidades de saúde pra fazer o acompanhamento que é de avaliação nutricional, que é de desenvolvimento da criança, que é a questão da gestante e das mulheres de quatorze a quarenta e quatro anos estando grávidas ou não. Rita Facundo informa ainda as condições e exigências para os beneficiários que devem comparecer às unidades de saúde até o próximo dia vinte de dezembro. Como ela já recebe o benefício do Bolsa Família, elas precisam levar o NIS, que tem o número do cartão que ela recebe o benefício, levar o cartão SUS, no caso do segmento criança, levar o cartão da criança, a caderneta da vacina da criança e no segmento mulher, se for grávida, levar a questão da caderneta da gestante. Até o dia vinte de dezembro. Este serviço pode ser realizado nas unidades de saúde do município ou estratégia de saúde mais próxima da residência. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. E uma boa notícia, servidores, servidoras públicas ganham direito a licença maternidade de quatro meses para casos de adoção. A repórter Larissa Mantovan da Agência Rádio Web conta os detalhes. As servidoras públicas que adotarem crianças independente da idade terão direito a licença maternidade de quatro meses prorrogáveis por mais dois, da mesma forma como é concedido atualmente às gestantes. A nova regra foi publicada nesta semana no Diário Oficial da União. Antes, o afastamento remunerado a adotante variava de um mês a no máximo três meses prorrogáveis por mais quarenta e cinco dias a depender da idade da criança. Para a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Melícia Mezel, igualar os prazos é necessário para corrigir uma distorção. Era uma diferença que nem deveria nunca ter existido porque ela era nitidamente discriminatória e prejudicava sobremaneira a finalidade da adoção que efetivamente incluía aquela criança, aquela família e criarem-se latos efetivos e profundos entre os pais e ela e os demais integrantes. Melícia Mezel também é coordenadora da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidade e Eliminação da Discriminação no Trabalho do MPT em Pernambuco. Ela ressalta que no âmbito privado a licença maternidade já é igual para adotantes e gestantes. Essa previsão já existe, está consagrada lá no artigo da CLT, que a licença maternidade para o prazo de adoção é a mesma licença maternidade para o prazo do parque. A regra geral é, em caso das empresas privadas, os cento e vinte dias. A medida aprovada pelo presidente Michel Temer foi motivada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em julgamento realizado em março deste ano, a corte definiu que não pode haver distinção de prazos para as mães que adotam. De Brasília, Larissa Mantovã. De olho na hora, agora sete e doze. A seguir, no Jornal da Manhã. Governo federal anuncia medidas para estimular o crescimento da economia. Você confere isso e muito mais daqui a pouco, logo após o intervalo. Minuto da Justiça. O ser nem sabe, entra prenha de novo, isto mesmo, a suraia, filha de Venezido, já é a terceira barrigada dessa pequena, a mãe dela fica doida, né? Cê meteram pra ali, pra, pra, pro hospital, é outra coisa, não quiseram mais receber a, a mãe da suraia como acompanhante, é tanto, ela já pariu e já, o hospital já não quer mais a mãe, já só quer a suraia, sabe? E outra coisa, eu disse pra um padre Venezido, olha, eles têm que aceitar, a, o plano de saúde, o hospital tem que aceitar um panhante de parto, porque senão você faz uma reclamação na, na sua operadora de plano de saúde, e o hospital você lasca. Meu nome é Paminando Gustavo, e este é o programa Escuta, Manda, meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Sua empresa está no simples. Empresário, fale com o Sebrae e procure seu contador para saber como renegociar suas dívidas tributárias simples com condições especiais. Sebrae. Olá, ouvintes da Cultura FM, aqui é o Hildon, cantor e compositor baiano. Nessa sexta-feira eu estarei no Cultura Especial, apresentando meu novo disco, As Coisas Simples da Vida. Até lá. Cultura Especial, nesta sexta, seis da tarde e onze da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade a SEMAS na região metropolitana de Belém, previsão de tempo nublado durante a manhã. A partir da tarde é previsto chuva de intensidade fraca moderada com trovoadas. Temperatura com mínima de vinte e quatro e máxima de trinta graus. No nordeste paraense há possibilidade de chuva fraca e chuviscos em pontos isolados pela manhã. A partir da tarde é previsto pancada de chuva de intensidade fraca a moderada com trovoadas. Temperatura com mínima de vinte e três e máxima de trinta e um graus. Na ilha do Marajó, manhã de sol entre nuvens. É esperado pancada de chuva de intensidade fraca a moderada com trovoadas a partir da tarde. Temperatura com mínima de vinte e três e máxima de trinta e um graus. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. De olho na hora, agora sete e doze. Política em foco. Governo reduz multa por demissão sem justa causa e propõe regularização de dívida. E o congresso aprova orçamento de dois mil e dezessete com rombo de cento e trinta e nove bilhões de reais. Os destaques da política com Erlan Ferreira. Presando que o crescimento, a produtividade e a desburocratização serão importantes para a pacificação do país, o presidente Michel Temer anunciou no fim da tarde desta quinta-feira uma série de medidas microeconômicas para estimular a criação de empregos, melhorar o ambiente de negócios para empresários e aumentar as condições de crédito dos brasileiros. E reduzir a multa do fundo de garantia por tempo de serviço, o FGTS, para o empregador, foi uma das medidas lançadas pelo presidente. O repórter Yuri Hudson da agência Rádio Web tem as informações. O presidente Michel Temer lançou nesta quinta-feira um pacote de medidas microeconômicas para reduzir custos das empresas e aliviar dívidas com a União. Uma das principais medidas é a redução gradual da multa adicional de dez por cento do FGTS para demissões sem justa causa. Sendo assim, as empresas teriam custos menores para demitir funcionários. Focando ainda as empresas, o governo pretende implementar um processo de regularização das dívidas, que valerá também para pessoas físicas. A intenção é turbinar o caixa do governo e também permitir o acesso ao crédito por devedores. No mesmo sentido, o Planalto lançou um refinanciamento de dívidas com o BNDES. Para o presidente Michel Temer, as medidas podem gradualmente aquecer a economia. Medidas que foram estudadas e pensadas pela área econômica do governo, também para dar a aumentar a produtividade do país e em consequência combater o desemprego. O governo também anunciou medidas para o setor imobiliário, com aumento de crédito para construção civil e regulamentação para captação de crédito externo. No pacote, há medidas para desburocratização, como simplificação para pagamento de direitos trabalhistas e previdenciários. Outro foco será a redução de custos e tempo para exportação e importação. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, não soube dizer qual será o impacto financeiro do pacote no PIB, mas ponderou sobre o efeito das medidas. Onde nós estamos absorvendo, olhando, comparando, não só as nossas questões, mas com as melhores práticas mundiais. É um programa bem pensado, lançado na hora certa. Em outra frente, o governo quer aperfeiçoar o cadastro positivo, além de lançar ações para reduzir o juro do cartão de crédito. A intenção é permitir cobrança de valores diferentes para pagamentos no cartão, dinheiro ou cheque. Também haverá uma redução no tempo de repasse do valor para lojistas na compra com o cartão de crédito. Com estas medidas, o governo espera, junto ao Banco Central, reduzir o valor do juro no cartão de crédito. De Brasília, Yuri Hudson. Após concluir a votação da Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO de dois mil e dezessete, o Congresso Nacional aprovou, na tarde desta quinta-feira, o orçamento para o ano que vem chamado de Lei Orçamentária Anual, LOA. As votações ocorreram rapidamente, em poucos minutos, após o líder do governo de um Congresso, o senador Romero Juca, do PMDB de Roraima, costurar um acordo com parlamentares da oposição. O senador acertou com os oposicionistas para que eles retirassem de pauta destaques ao texto da LDO, que estabelece metas de receitas e gastos públicos e definem os parâmetros para a elaboração do orçamento da União para o ano seguinte. O projeto prevê um déficit primário de cento e trinta e nove bilhões de reais para dois mil e dezessete. O texto vai a sanção do presidente Michel Temer. Após a aprovação da LDO, os parlamentares também conseguiram aprovar o projeto de orçamento do governo em dois mil e dezessete, que será de três trilhões e meio. A proposta contempla um déficit primário de cento e trinta e nove bilhões de reais em conformidade com a meta que havia sido anunciada pelo governo em julho deste ano. A proposta também vai a sanção do presidente Michel Temer. Erlan Ferreira, Rede Cultura de Rádio. É, e pela lei de diretrizes orçamentária aprovada ontem no Senado, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos é o novo valor do salário mínimo que começa a valer a partir de primeiro de janeiro do ano que vem. Um reajuste de sete vírgula cinco por cento acima do valor atual que é de oitocentos e oitenta reais. O orçamento de dois mil e dezessete também prevê, projeta um crescimento da economia de um por cento para dois mil e dezessete. Agora sete horas mais vinte e um minutos. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, de segunda a sábado a sete da manhã, aqui na Cultura FM. O Pará é notícia. Prefeitos, vereadores e vereadores de Marabá e Bom Jesus do Tocantins foram diplomados nesta quinta-feira. Quem conta os detalhes é a correspondente Kélia Santos, de Marabá. Numa cerimônia bem curta, o próximo prefeito de Marabá, Sebastião Miranda Filho, o vice Antônio Carlos Cunhaçá e os vinte e um vereadores eleitos receberam os diplomas das mãos do juiz eleitoral Murilo Lemos, que pediu mais seriedade na execução dos cargos públicos. Não exerçam esse mandato visando benefícios próprios, enriquecimentos, porque senão a gente não sai desse estado de coisa, dessa crise política. O prefeito eleito de Marabá, Tião Miranda, que já foi gestor da cidade entre dois mil e dois e dois mil e sete, falou da prioridade do município. O foco principal é equilibrar a receita com as despesas. A prefeitura tem uma capacidade de investimento pra poder fazer benefício pra comunidade, pra população. A gente quer acompanhar o orçamento do município pra ser cumprido. Tem uma série de lei que a gente tem que obedecer, a aplicação da saúde, educação, o limite com o pessoal da lei de responsabilidade fiscal. Entre os vinte e um vereadores diplomados em Marabá, quatro tiveram as contas reprovadas pela justiça eleitoral. São eles, Mário Zanquim então, Franque Carreiro, Gilson Dias e Miguel Gomes Filho. Miguelito, como é conhecido, é atual presidente da Câmara Municipal. O parlamentar disse não se importar com a possível perda do cargo. Ah, cabe recurso, eu gosto dos advogados, e se a justiça tirar meu mandato, problema da justiça, venha com mandato, problema nenhum isso. Os novos gestores do município de Bom Jesus do Tocantins, João Rocha, o vice Gilson Reis e nove parlamentares também foram diplomados. De Marabá, Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. E o estado do Pará vai receber até o dia vinte e um de dezembro, oitenta e um médicos cubanos que vão atuar em sessenta e dois municípios do estado dentro do programa Mais Médicos do Governo Federal. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro Ricardo Barros em Brasília. De acordo com o Ministério da Saúde, os profissionais vão substituir membros do programa que atuam no estado desde dois mil e treze, já que o acordo de cooperação entre Brasil e Cuba prevê que os médicos cubanos não podem passar mais de três anos trabalhando no país. Criado em dois mil e treze, o programa Mais Médicos tem o objetivo de ampliar a assistência e atenção básica, levando médicos para as regiões em que o governo considera que há carência de profissionais. Jornal da Manhã. E olha na hora, agora sete e dois e quatro. A seguir no Jornal da Manhã. Depois do intervalo tem as notícias do esporte, definidos os primeiros adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil. E o Remo é tricampeão paraense de basquete. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Jornal da Manhã. O artista bem perto do seu público. Pedrinho Calado faz o show no Conexão Cultura ao vivo. Conexão Cultura ao vivo com Pedrinho Calado e o lançamento do CD Música na Rede é Peixe. Você ouve no rádio, vê na TV e no portal Cultura. Sexta, onze da manhã. A CEDAP promove a terceira edição do Flor Colate. Sábado, dia dezessete de dezembro. Venha conhecer as marcas de chocolate e a produção de flores paraenses. A partir das oito da manhã, na Travessa Presidente Pernambuco, próxima Praça Batista Campos. Feira de flores, chocolate da CEDAP. Sábado, dia dezessete de dezembro. Realização, Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, Governo do Pará. Apoio, cultura, rede de comunicação. Oi, gente, nós somos os Coleta Blues. Dia dezoito de dezembro, estaremos no Teatro da Paz, em comemoração aos cinco anos dos Coleta Blues. Às onze horas da manhã, ingressos na bilheteria do Teatro. Um, dois, três, quatro. Os fatos, a repercussão da notícia, a análise da informação, você fica sabendo primeiro no Jornal da Manhã. Política, economia, educação, saúde, tempo e temperatura, cidadania e sustentabilidade. Planeta Cultura. Coberturas especiais e transmissões ao vivo. A reportagem na hora em que o fato acontece. Repórter ao vivo. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. De segunda a sábado, sete da manhã. Você tem escolha, você tem cultura. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede de Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Avenida Almirante Barroso sete três cinco. Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, maré alta, meio-dia e quarenta e oito. Maré baixa, sete e quarenta e oito da noite. Em Bragança, maré alta, meio-dia e trinta e cinco. Maré baixa, seis e trinta e oito da noite. Em Mosqueiro, maré alta, meio-dia e vinte e seis. Maré baixa, seis e meia da noite. Em Salinas, Marudá e Algodual, maré alta, oito e quarenta da manhã. Maré baixa, três e quatorze da tarde. Estamos de volta agora a sete e vinte e sete. Esporte. Hora do esporte aqui no Jornal da Manhã, entre os destaques desta sexta-feira, definidos os primeiros adversários dos clubes paraenses na Copa do Brasil. E ainda, o Remo é tricampeão paraenses de basquete. Quem conta todos os detalhes a partir de agora é Manuel Alves. Bom dia, Manuel. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia, Lissandra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. E exatamente com o basquete que nós vamos abrir o esporte hoje aqui no Jornal da Manhã. Momento do esporte amador. O clube do Remo sagrou-se ontem tricampeão paraense de basquete adulto masculino. Ganhou segundo jogo do playoff decisivo, porque tinha passado a fase preliminar, nesse playoff seriam três jogos, quem vencesse dois seria o campeão, o clube do Remo já tinha ganho primeiro por oitenta a setenta e dois na segunda-feira e ontem lá no ginásio Serra Freire ganhou de setenta e um a cinquenta e oito. Agora o Remo pode ser chamado de tricampeão paraense de basquete. Com relação a Copa do Brasil é importante essa informação, atenção para os adversários dos clubes paraenses na competição. A Copa do Brasil vai começar dia oito de fevereiro. O São Raimundo vai jogar em Santarém contra o Fortaleza. O São Francisco vai jogar fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. O Clube do Remo vai jogar fora de casa também contra o Brusque de Santa Catarina. O País Andu não sabe ainda quem será o seu primeiro adversário que só vai estrear na quinta fase da Copa do Brasil. Detalhe, hein? Pelo novo regulamento da Copa do Brasil, quem joga fora de casa joga pelo empate. Mas se perder estará eliminado da competição. Como também quem joga em casa terá que vencer. Caso contrário estará eliminado. Tudo isso porque não tem o jogo da volta na primeira fase. E o Castanhal hoje é o destaque, o Castanhal que vai ser uma das novidades do Campeonato paraense que começa no dia vinte e oito de janeiro. Os detalhes com Bruno Barbosa. Castanhal. O Castanhal já tem jogadores acertados para a disputa do Parazão dois mil e dezessete. Eles vão ser apresentados no dia dois de janeiro, mas para evitar o que aconteceu com outros clubes, o Japinho da Estrada não vai revelar nomes, mas alguns já podem ser anunciados. O técnico Samuel Cândido fala dos que vão compor o elenco. É, na realidade os atletas estão apalavrados, então esse é um momento bastante delicado, que a partir do momento que você começa a divulgar o nome dos atletas, o clube pode ir em cima também, entendeu? Nós temos alguns jogadores que que estão chegando, o Jean, o Jean Drogno, o goleiro, o Marcelo também retornou, né? Pra lá pro pro Castanhal, o Marcelo Valverde, aí nós temos o Carlinhos Maraú, né? Que fechou com a gente e substitui só ao Jaquinha e nós temos também o Romário, né? O zagueiro que jogou do Sergipe, muito tempo lá na Lagiadense, tá vindo também com dois, é o Bartola renovou, entendeu? O Dedego renovou, mas ainda tá faltando chegar, né? Porque vão chegar só no dia dois e a nossa apresentação, aí nós teremos todo o elenco, né? Não adianta a gente tá dando tantos gols assim, porque nós corremos o risco de perder jogador e algum clube pode tentar atravessar. O treinador que trouxe o Auri Negro de volta, a elite do futebol paraense, fala ainda sobre a pré-temporada do Castanhal. Há possibilidade de nós fazermos fora, mas também há possibilidade de fazermos em Castanhal, porque nós temos ali o centro de treinamento, né? Não sofreríamos desgaste, deslocamento pra 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 campo, entendeu? Porque só de sair da concentração já tá praticamente dentro do campo e nós ainda vamos sentar com a diretoria. Há duas possibilidades, fazer em Castanhal, de fazer fora também. E elas são amistosos, eh, devemos fazer dois apenas da nossa partida de estreia diante do País Sandu no dia vinte e oito. Castanhal estreia no Parazão dois mil e dezessete contra o País Sandu dia vinte e oito de janeiro, seis e meia da noite, no Mangueirão ou na Curuzú. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. Remo. A diretoria do clube do Remo já fez um cálculo e chegou à conclusão que vai gastar trezentos mil reais por mês com futebol no primeiro semestre do ano que vem. Claro que aí já tá o salário do pessoal da comissão técnica e também dos jogadores. O Eduardo Ramos que ganhava quarenta e oito mil reais por mês vai ter que procurar outro clube, embora já ainda tenha aqueles apaixonados que querem que ele volte para a série C do ano que vem. Sobre a Copa do Brasil, aquilo mesmo, o Reino vai enfrentar o Brusque de Santa Catarina, primeiro jogo é lá, Leão Azul vai ter, vai jogar pelo empate, mas não pode perder, senão também estará eliminado da competição. A notícia triste no bairro não foi a morte do médico Amintas Melo, que durante muitos anos foi chefe do departamento médico azulino, inclusive sonhava em ser presidente do clube. Amintas Melo foi sebutado ontem e sempre será lembrado lá no estádio Evandro Almeida. O clube do Remo joga domingo, quatro da tarde contra o Pinerense no estádio Mangueirão ingressa vinte reais, já vinte e dois, às quatro da tarde também vai ter jogo contra a seleção de ponta de pedras, mas aí já no estádio do Souza. No País Andu até agora nada definido sobre Rafael Grampola, ele tem possibilidades de vir pro País Andu, País Andu quer o Grampola, mas ele tem contato até o dia vinte e oito de junho com o Bragantino de São Paulo. A boa notícia na Curuzu é o acerto com o Gilvan, liberação dele também por parte de Londrina. O Gilvan então fica para o Parazão do ano que vem e vai compor a zaga do País Andu aí com Pabllo, com Fernando Lombardi e com Perema que são outros zagueiros da equipe Bicolor. O País Andu que ainda vai contratar pelo menos mais três reforços, no lateral direito, o meio campista e um atacante. Dia dois de janeiro tem a apresentação dos jogadores na Curuzu, se tudo correr bem, dia vinte e um de janeiro. Tem um amistoso contra o Santa Cruz lá em Recife, o País Andu que vai ter que esperar um pouco pra conhecer seu adversário na Copa do Brasil, porque como se sabe, País Andu só entra nessa competição a partir da quinta fase. Com isso nós fechamos o esporte hoje aqui no Jornal da Manhã que segue na apresentação de Luiz Fernando e Elissandra Batista. Muito obrigada Manoel Alves com as notícias do esporte aqui no Jornal da Manhã. Sete horas mais trinta e cinco minutos. A seguir no Jornal da Manhã. Depois do intervalo tem o quadro Esfera Literária, a dica hoje é o livro Aloba, o autor João de Jesus Paz Loureiro destaca a obra que fala sobre o golpe militar de mil novecentos e sessenta e quatro. E nas dicas culturais hoje tem Feira da Beira, Black Soul Samba e a programação de Chourinho, de Chourinho que reabre a casa do Gilson em Belém. Você não pode perder, a gente volta em instantes. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Os acordes de John Pizzarelli. A Contra Cultura, as extraordinárias trilhas de Wester, a música dos filmes de Almodóvar, as gravações exclusivas da cultura e os blues de Natal. De dezenove a vinte e quatro, a partir das oito da noite, dezembro é especial na noventa e três vírgula sete. Você tem escolha, você tem cultura. Você que é servidor público da Prefeitura Municipal de Belém e tem crédito de salário na Caixa, pode contar com benefícios exclusivos, porque tem a Caixa a seu serviço. Tem crédito consignado com taxas a partir de um vírgula oito por cento ao mês. Crédito imóvel próprio. Você dá o imóvel como garantia e usa o dinheiro como quiser e CDC com até sessenta meses pra pagar. Procure sua agência e descubra as vantagens de ter a Caixa a seu serviço. Crédito sujeito à aprovação. Minuto Estácio. No cenário atual, a comunicação é uma das principais ferramentas pra quem quer se destacar, tanto no lado pessoal, quanto profissional. Para garantir um bom envolvimento com a comunicação, a Estácio oferece cursos de pós-graduação nessa área. E quem comenta é o coordenador de pós-graduação na área de comunicação da Estácio Belém, professor Júlio Vicari. Proporcionar aos alunos, né, o conhecimento mais específico e mais prático, né, desse mundo que a gente tá vivendo é globalizado. Quer dizer, tudo que a gente trabalha nisso daí é da área de comunicação. A produção de visual, né, a questão do design, a comunicação, o marketing, né, a fotografia, tudo é comunicação. E nesse grupo de globalização, quem estiver fora disso fica um pouco perdido. Eu sou Eduardo Monteiro, aluno de jornalismo da Estácio Pará. Você ouviu Minuto Estácio. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. No sudeste paraense é previsto chuva de intensidade moderada, forte, controvoadas e rajadas de vento pela manhã. Para o período da tarde e noite, há previsão de chuva fraca e chuviscos. Temperatura com mínima de vinte e um e máxima de trinta graus. No sudoeste do estado, previsão de chuva de intensidade moderada, forte, com trovoadas e rajadas de vento pela manhã. À tarde, é esperado pancada de chuva de intensidade fraca moderada com trovoadas, principalmente para a porção sul da região. Temperatura máxima de trinta e mínima de vinte e dois graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, é esperada chuva de intensidade fraca, a moderada com trovoadas pela manhã. Já a partir da tarde, há previsão de chuva fraca e chuviscos. Temperatura com mínima de vinte e três e máxima de trinta e dois graus. De volta agora a sete e trinta e oito. Jornal da Manhã. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Esfera literária. E sei que a poesia está para prosa assim como o amor está para amizade. Hora de falar de literatura. O livro Aloba do poeta João de Jesus Paz Loureiro é a dica de hoje do nosso quadro Esfera Literária. A obra que foi lançada esta semana fala sobre o golpe militar de mil novecentos e sessenta e quatro e as consequências do regime que João de Jesus Paz Loureiro sentiu na pele. Vamos ouvir. Esse poema livro que como tal ele compõe um pequeno livro, Aloba, ele é um poema que temático, ou seja, ele valoriza uma situação específica que é a vida histórica no Brasil. O Brasil, pelo menos, eh ele tematiza o período histórico no Brasil, especialmente em Belém, a partir de mil novecentos e sessenta e quatro, a partir do golpe militar de sessenta e quatro, aqui no no caso de Belém, ele ocorre a partir do final de março, início de abril. Então é um poema que mostra a partir da invasão da UAP, mostra as atrocidades cometidas com relação a pessoas, as situações, o meu próprio itinerário, ao longo desse período, o livro editado, naturalmente, ele vai para livrarias, onde você possa encontrá-lo. No caso do Aloba, ele vai para a livraria da Fox, na doutor Moraes, e ao mesmo tempo, a editora que ela mantém no seu site, as indicações para a sua aquisição. A editora do Escriba. Então, são essas, essas duas possibilidades imediatas. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Responsabilidade social. Campanha Papai Noel dos Correios prevê a entrega de quase mil presentes para crianças de bairros carentes no município de Marabá. A repórter Kélia Santos tem as informações. Bonecas, bicicletas e carrinhos são os principais pedidos das novecentas cartas adotadas na campanha Adote uma Cartinha de Natal realizada pelos Correios em Marabá. Desse total, até esta quinta-feira, seiscentos e cinquenta presentes tinham sido arrecadados. Eles serão entregues a três creches e três comunidades de catequese na cidade, como explica o representante dos Correios, Fabiano Braga. Temos ainda uma média de duzentos a duzentos e cinquenta cartas sem serem adotadas ainda. Estão precisando ainda de de padrinhos, né? Pra que possam tá nos ajudando a levar alegria pra essas crianças no Natal, né? Eu não peguei cartinho, como é que eu faço pra levar um brinquedo pra essas crianças? Podem comprar um brinquedos, né? A quantidade que que forem possíveis e trazer aqui pra gente aqui na na agência. Nesta sexta-feira serão entregues cerca de cem brinquedos às crianças de uma creche na Vila Brejo do Meio, zona rural de Marabá. Os presentes são de cartinhas avulsas que foram enviadas às agências dos Correios. As outras instituições vão receber os brinquedos no próximo dia vinte e dois. Para Fabiano Braga, do suporte administrativo dos Correios, diante de pedidos tão simples, alguns são inusitados e tocam o coração de quem lê. Teve uma criança que pediu uma caixa d'água, porque seu irmão é deficiente, então tem um certo problema, né? Precisa de uma caixa d'água em casa. E a outra que tem aqui é de um menino que ele pediu um carrinho e pediu um bolo de aniversário. Então aí a gente vê que essa criança nunca teve um bolo de aniversário. A princípio ele vai ganhar o o brinquedinho dele, o carrinho, no dia vinte e dois e depois a gente vai tá fazendo, se Deus quiser, uma surpresa pra essa criança, levando um molhinho, cantar lá uns parabéns e com certeza vai ganhar um outro presente, né? De Marabá, Kélia Santos, Rede Cultura de Rádio. Olha, lembrando que a campanha acaba hoje, mas a doação pra quem quiser ainda participar continua e fica disponível até o dia vinte e um de dezembro. Sete horas mais quarenta e três minutos. Trânsito no Jornal da Manhã. Agora vamos acionar o repórter Marcos Aleixo que está ao vivo nas ruas de Belém com as informações do trânsito hoje aqui na capital paraense. Bom dia Marcos. Bom dia Lissandra, Luiz Fernandes, ouvinte da rede Cultura de Rádio em todo Pará, em todo Brasil, em todo mundo, pelo portal Cultura Informada que amanhã no Pará aqui na capital está cinzenta, ameaça de chuva no decorrer do dia e realmente trânsito tranquilo para esse horário, a explicação que se dá é talvez já a ausência das das aulas nas escolas particulares e também eh a diminuição já do fluxo de veículos principalmente aqui no trecho da Almirante Barroso que compreende desde a Júlio César até São Brás. A mesma lentidão até o fluxo normalizado na José Monchê na respectivas transversais tem maiores complicações. Só lembrando que ainda continua interdição no trecho do BRT que vai eh do entroncamento aqui, aliás, vamos lembrar que na Almirante Barroso, né? Desde desta segunda está interditado o trecho compreende entre Terebebuí e Lomas Valentina para obras do BRT. Lembrando que também já na segunda deverá acontecer em São Brás, no sentido do entroncamento de São Brás de oito às quinze horas e é importante informar também que não haverá interrupção no trajeto dos ônibus expresso ou BRT que deverão próximo já dessas áreas interditadas pegarem a faixa da direita sem maiores complicações, sem maiores problemas para quem utiliza esse tipo de coletivo. No mais, sempre da cidade, já nesta manhã apresentando grande fluxo de veículos para horário e neste caso, se você vai fazer compras, chegue cedo para pegar um bom lugar para estacionar e prefira estacionamento pago para evitar multas no seu veículo. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Muito obrigado Marcos pelas informações. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia, dicas culturais. Olha e hoje a Fundação Cultural do Pará promove mais uma edição da Feira da Beira com mais de dez atrações culturais. O evento tem entrada de graça. E uma das atrações aí mais aguardadas é o alto de Natal, nenhum mais, nenhum menos, que vai contar com a participação de mais de cento e trinta e cinco crianças. A reportagem de Holanda Kinoshita. Teatro, dança, poesia, mostra de vídeo arte, exibição de curtas e muito mais. Tudo isso o público vai poder encontrar na Feira da Beira, uma iniciativa da Fundação Cultural do Pará. Segundo o diretor de Interação Cultural, Walter Figueiredo, a feira expõe resultados de pesquisas voltadas para a produção artística de Belém. Os projetos, as pesquisas, as experimentações, todos os projetos que foram desenvolvidos ao longo do ano, essa feira ela vem ter esse momento de mostra aberta de todos esses resultados. É uma feira bem importante assim que traz a síntese da produção cultural de Belém. Neste ano, a Feira da Beira traz como atração principal o alto de Natal, com a mensagem do respeito às diferenças. Segundo o coordenador do projeto, Jorge Cunha, nos últimos meses, crianças e adolescentes enfrentaram uma maratona de ensaios para que o público participante seja presenteado de uma forma bem especial. Essa coisa de você ter cuidado com o próximo, ter cuidado com a natureza, com o meio ambiente, cuidar das pessoas, cuidar das coisas. Então a mensagem está nesse sentido, né? Não é um alto de Natal com Papai Noel, com as reinas, é a mensagem que ele que ele passa na verdade que é o que a gente traz nesse espetáculo. A programação da feira também traz a apresentação de shows musicais. A cantora Carol Bahia vai lançar um disco. O projeto é resultado de um ano inteiro de dedicação. Esse show ele ele vem é como a cereja do bom assim, de tudo que foi feito, de tudo que foi produzido, então eu tô super feliz, só quero comemorar assim o resultado do disco, então vai ser uma coisa muito bacana, então espero que as pessoas compareçam e curtam. A Feira da Beira acontece hoje a partir das três horas da tarde no Curro Velho, localizado na rua Professor Nelson Ribeiro, bairro Telégrafo. A entrada é franca. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. E quem gosta de Black Music não pode perder a programação do festival Black Soul Samba neste final de semana. Hoje tem show do Trio Manari no Sesc Boulevard e amanhã vários artistas se reúnem no palco do Parque dos Igarapés, reportagem de Marcos Aleixo. O Black Soul Samba é uma programação independente com o objetivo de valorizar a música negra. O Ira Seidel, um dos organizadores, detalha que antes era apenas um evento que em sete anos movimentou a cena artística no estado, mas que agora realiza o seu primeiro festival. É um coletivo independente de DJs e produtores, tá? Começou no final de dois mil e nove e e desde então foram cerca de duzentos e cinquenta eventos com mais de oitenta DJs da cena local e nacional, mais de setenta grupos diferentes, diversos estilos aqui da nossa cena do Pará e também de outras cidades, né? Mas realmente faltava a gente sacramentar esse trabalho com o festival. Além de diversas atrações musicais e artísticas, o evento traz oficinas que vão ser realizadas em três dias, uma delas voltada para DJs, como destaca o ministrante Bernardo Pinheiro. Vou fazer uma workshop, vou mostrar na verdade como é que eu faço meus remixes, né? De música, eu faço muitos remixes de músicas brasileiras, de clássicos da MPB, então eu pego os ícones da da música brasileira e faço novas versões das músicas deles, entendeu? Falando mais claramente, eu faço versões, o que que eu faço? Eu vou mostrar no workshop todo o processo de criação de música, como é que eu faço, da minha maneira, né? Que eu faço que tem dado certo. O Iracedio informa quando e onde o público pode participar do festival, que começou na quinta e segue hoje com atrações diversificadas. Na sexta, um show gratuito com o Manari, lá no Sesc Boulevard, dezenove horas. No sábado é o dia principal do festival, com ingresso antecipado sendo vendido aí na na Figueiredo, tá em outros lugares com Hildon, a lenda do sol, como trazer o KLJ, né? Dois Racionais MCs, o DJ Tahira, quatro quatro zero e dezenas de artistas aqui de Belém, o Nego Jorge, o Elma, o Pelé do Manifesto, dentre vários outros. Marcos Aleixo, rede de cultura de rádio. E um dos principais espaços de chorinho em Belém, a casa do Gilson reabre hoje à noite ao público com uma programação especial que encontra os detalhes da reabertura do reduto do chorinho aqui na capital, é a repórter Priscila Souza. Foi a partir de um encontro entre amigos em meio ao bandolim, pandeiro e cavaquinho que surgiu o maior espaço do choro e do samba em Belém. O som contagiante dos instrumentos começou lá na década de setenta com a então Casa do Choro que anos depois passou pelo quintal de um dos integrantes até se transformar na conhecida Casa do Gilson. História boa de lembrar, contam o músico Adamor do Bandolim e o proprietário do estabelecimento Gilson Rodrigues. A Casa do Choro marcou época, mas Deus não quis que fosse tão longe, né? Em oitenta e três o Aldemir veio a falecer e nós ficamos sem o nosso, que é jeito, sem a nossa casa, né? Aí como Gilson e eu e outros, nós éramos componentes do grupo, a gente passou a reunir na Casa do Gilson, sem nenhuma pretensão de um dia que eles formam na casa que é. Nós começamos a fazer nossas reuniões aqui, aos domingos, aí de repente virou a Casa do Gilson, aquele pessoal que já frequentava lá a casa do show do lado do Aldemir. Qual era esse público? Era jornalista, artista plástico, né? Pessoal ligado à arte, né? Músico principalmente. O espaço cultural é referência na preservação do choro como patrimônio musical brasileiro. Em dois mil e quinze a Casa do Gilson foi contemplada com o prêmio Funarte por valorizar a música popular. Próximo de completar trinta anos de histórias e acordes, o espaço reabre suas portas após seis meses de reforma. A diretora artística da programação, Carla Cabral, fala da importância da reinauguração. Além dela abrigar artistas de diversos segmentos, é o principal local que a gente tem de resistência, do choro e do samba produzido aqui no estado. É lá onde os músicos se reúnem e podem apresentar seus trabalhos e podem fraternizar e compartilhar a arte que estão produzindo. O público de Belém devoto do choro e do samba vai poder acompanhar a programação especial de reabertura da Casa do Gilson. São cinco dias de evento com a participação de mais de trinta artistas, entre eles, os alunos do projeto Choro do Pará. A apresentação inicia neste fim de semana e continua nos dias vinte e vinte e sete de janeiro. Priscila Souza, Rede Cultura de Rádio. É isso aí, tem mais dica cultural pra você. Hoje à noite tem concerto especial, a Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, apresenta pela primeira vez em Belém, a Sinfonia Fantástica de Hector Berlioz. Já na segunda parte do concerto, a OSTP vai executar a famosa peça bolero do compositor francês Maurice Ravel. O concerto vai ser às oito horas da noite no Teatro da Paz, marcando o início das comemorações pelos vinte anos de criação da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz. A entrada é gratuita. Os bilhetes começam a ser distribuídos a partir agora da manhã até o iniciozinho da antes, alguns minutos da apresentação. Sete horas mais cinquenta e quatro minutos na capital paraense, a edição desta sexta-feira, dezesseis de dezembro, fica por aqui, na apresentação, Elissandra Batista e Luiz Fernando Machado. No áudio e gravação, Paulo Sérgio, Heraldo Pereira, Daniel Almeida, Antônio Araújo, Ivo Souza. Na produção, Joana Melo, Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e os estagiários Solane Calisto, Gilmar Preti, Tayane Martins e Rafael Rocha. Edição de Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Ana Tereza Brasil e Erlan Ferreira. Na edição de esporte, Carlos Reis. Chefia de reportagem, Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado. Coordenação de jornalismo, Alexandre Lins. Coordenação operacional, Adler Souza. Direção de rádio, Beto Fares. Direção geral, Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras informações você confere às dez da manhã no Informe Cultura, uma excelente sexta-feira pra você, um ótimo final de semana e até amanhã. Uma excelente sexta-feira e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. Jornal da Manhã.